Olha o tamanho da criança, mano, olha o tamanho E aí galera, beleza? De nota com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje mais um testezinho sinistro aqui nesse canal E sim galera, um teste sugerido por vocês inscritos, aqui você tem liberdade para sugerir testes e quem sabe eles podem se tornar um vídeo aqui nesse canal Lá na hashtag, no Twitter, hashtag DinaTeste, o Pablo disse esse comentário Bom, como vocês viram aí, ele não sugeriu fazer com carro, ele sugeriu fazer com avião Para ver se era possível decolar com iate Mas eu ainda vou fazer esse vídeo, primeiramente a gente vai fazer aqui com carro, beleza? A gente vai tentar puxar o iate, ele não está aqui ainda, depois eu vou spawnar Vou fazer um teste primeiramente com esses barcos menores E depois a gente vai tentar puxar o iate, beleza? E o vídeo que ele sugeriu aí, foi uma ideia que eu tive para esse Em breve eu vou soltar aí no canal Se você quiser ir lá no Twitter, sugerir algum teste, quem sabe ele se torne um vídeo aqui, beleza? Então vamos lá galera, vamos deixar de enrolação Bom, eu vou usar aqui esse carro, que é o que tem mais força, né? Devido a sua turbina E primeiramente vamos testar aqui esses barcos menores Para a gente ter uma noção aqui, né mano? Porque o iate é gigantesco Ó Ih, será que ele não anda? Ele não vai... Ó, tranquilo Puxou tranquilamente Sem muito problema, olha aí ó Se liga Bom, puxou tranquilinho Primeiro teste aqui Funcionou de boa, não precisou nem ligar a turbina Né, do... Do Voltik Deu a entender aí que Ele vai Tranquilamente Bom, vamos aqui pro... Pra lancha Vamos aqui puxar a lancha Eu deixei esse barco gigantão aí na água, malandro Porque talvez eu tenha que fazer isso com o iate Mas... Vamos ver, né? Eu vou tentar puxar aqui na pista que eu coloquei Mas qualquer coisa eu vou tentar puxar É... Na água, ó Tranquilo Dá um turbinho, ó Cuidado que essa porra vai pagar Eita porra Caralho O bagulho Fui agredido por uma lancha Olha só Brincadeira, bicho Ó, então beleza, galera Tá puxando tranquilo Isso aqui é só pra gente ter mais ou menos uma noção Tá indo de buenas Já tô empolgado pra ver Se o cargo plane vai conseguir decolar Puxando O iate Ó, isso aqui já é mais pesadão, hein, galera Isso aqui já o bagulho já fica Big fucking crazy Vamos lá, vai Ó Eita Eita, eita Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo Eu não quero deixar o carro cair Rapaz, foi com uma certa tranquilidade E coloca tranquilidade nisso Vai, 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 vai Ó, ó, ó Puxando de boa, galera Esse aqui atualmente É o maior barco do jogo Né Tirando o iate, né Mas puxou Puxou de buenas Então, beleza Vou deletar ele aqui Vem cá, viado Vem cá Tranquilo, galera Eita, eita, eita O que eu fiz? O que eu fiz, Jesus? Puta, que pariu O que eu fiz aqui? Peraí, eu fiz merda Eu fiz merda De vez eu deletar Eu dupliquei o bagulho Ah, mano Tá, eu vou Vou spawnar aqui o navio Ó O iate Galera Já spawnei ele aqui Olha o tamanho Da criança, mano Olha O Tamanho Disso Caralho Olha isso aí Gigantesco, moleque Caraca Mano, eu fiz uma merda aqui Deixa eu excluir Essa Essa pista Sem querer A hora que eu fui pegar o iate Eu acabei pegando a pista Mano, grandão, viado Grandão, malandro Então, vamos lá, galera Vamos parar de enrolar aqui E vamos puxar Ou não, né? Não Ih, será que vai dar Aderência aqui? Ah, deu, deu, deu sim Não tá aparecendo? Eita Cusão Vamos lá Ih Olha isso Viado Ó Tô acelerante aqui Nada, hein Ó, já vi que o bagulho já mudou Caraca Deu impressão que o carro tava andando Ó Tem esse esqueminha aqui, ó Ih Não vai não, hein Não vai não, hein Ó Ih Bugou, viado Bugou Nossa, vai afundar Caralho Não Ô, iate Na água ele vai muito rápido, cara Que isso Olha aí Nossa Na água ele vai muito rápido Caraca Galera Mano Bom A gente vai ter que sair daqui, cara Não tem jeito Na água ele vai rapidão, mano Vai muito rápido Vai tranquilo Não precisa nem usar o turbo Mas você viu que deu uma bugada ali, galera Na rampa, né No chão Olha, ó Na água vai facinho, ó Na água vai facinho Olha isso Sem Sem problemas, mano Sem Ih, ih Nossa Cara O iate me puxou pra água Esse viado, malandro Então, galera Já tô aqui na pista do aeroporto Aqui a gente vai ter uma noção Porque ele não tá na água E também Não vai ter como bugar no chão Acredito eu Beleza Então Vamos lá, galera Vamos acelerar Ê Deu uma andadinha ali Mas Aí, ó Aqui já a história É outra, mano Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que Isso Ó Aquela rézinha aqui, ó Tradicional E vai Caraca Aqui não vai não, malandro Vai Caraca Do chão Não vai não Ó Não vai Não vai, viado Caceta Olha isso Ai Parece que ele buga no chão, cara De um jeito Você viu que eu fui de lado e ele andou Vai, 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 vai Não vai, galera Vamos lá, vamos lá Vamos acelerar com tudo Vai, 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 vai Foi Foi Conseguimos Conseguimos tirar ele Conseguimos Nossa Conseguimos Conseguimos Caraca Travou Anda só um pouquinho Olha o carro Tá arriado, velho Ele tá entrando debaixo da terra Olha isso Olha isso Olha isso Olha o rebaixamento Se liga no fixa Caralho Nunca vi um carro Tô rebaixado assim Olha só, cara Até que ficou maneiro, velho Até que ficou maneiro Vai, meu querido Vai, meu querido Galera Até puxa Mas Ele chega a travar, cara Ó Travou Olha isso Olha isso Puxa, puxa, puxa Daquele jeito Mas puxa Nossa Que isso Que isso Olha isso Olha isso Mano, mano Mano, mano Mano, mano Olha isso Olha isso Olha a zoeira, viado Galera Negócio é o seguinte Puxa, mano Ele consegue Sim Com dificuldade Puxar o iate E sinceramente Ficou aquela dúvida sinistra Ficou aquela empolgação Aquela ansiedade Pra ver O Cargoplane Tentando subir Tentando voar Com o iate Enganchado Bom Vai ficar Para um próximo vídeo Mais uma vez eu digo Vai lá no Twitter Ou até mesmo aí No Nos comentários Desse vídeo Mas se quiser ir lá Aqui e lá Eu acho que é melhor ainda Tem uma chance enorme De Do seu teste Sair Num vídeo É lógico que não vai dar Para fazer de todos Então tenta usar A criatividade Tenta colocar uns bagulho Foda Tá ligado Um negócio Bagulho duro Que você fala Poxa Se fosse aqui Eu ia ficar Estupefado Então é isso aí Galera Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Clica no gostei Adução nos favoritos Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E Falou